Olha, a Secretaria de Segurança Pública do Piauí prendeu um cara conhecido como o nome dele, Currincha, é? Não é Garrincha não, é Currincha, é? Currincha, é Currincha, na cidade de Castelo do Piauí. E ele é acusado de diversos homicídios. O cara é ruim, hein? Fazedor de alma, né? O correspondente Marcos Genilson traz mais detalhes na tela do campeão! Desta quinta-feira, a Delegacia de Inteligência Estratégia da Polícia Civil do Piauí prendeu Jonathan Bernardo Vieira, conhecido como Currincha, na cidade de Castelo do Piauí. Ele é acusado de diversos crimes e práticas de uma organização criminosa que atua na região de Castelo do Piauí. De acordo com o delegado Anchieta Nery, diretor da Inteligência da Secretaria de Segurança Pública do Piauí, os homicídios estão ligados ao tráfico de drogas e ocorreram em 2023 e 2024 na cidade de Castelo do Piauí. Nesse último mês foram feitos os trabalhos de levantamento e ele foi localizado e preso com o apoio das equipes operacionais, a Delegacia Seccional de Campo Maior, a Força Tática de Campo Maior e as Unidades Policiais de Castelo do Piauí. Cumpriram busca em uma das casas em que o envolvido se escondia, localizaram ele já numa segunda casa, terminando de indolar droga do tipo cocaína com um parceiro. Foram apreendidas uma grande porção de cocaína pronta para venda, quatro balanças de precisão, arma de fogo do tipo pistola, muitas munições e presos esses dois homens, o alvo do mandado de prisão que era o Corrincha e foi feito o flagrante do outro homem por tráfico e posse de arma de fogo. Além disso, uma mulher que estava na companhia deles foi conduzida e autuada por estar andando numa moto produto de roubo e furto, uma moto adulterada. Durante as ações, o homem, identificado também como Pedro, de 21 anos, foi preso em flagrante por porte legal de arma de fogo, tráfico de drogas e associação para o tráfico. Agora os presos estão à disposição da justiça.